O jogo de alta tensão para as hostes canarinhas de tete que estavam proibidas de perder, dado o mau momento por que passam. Foi disputado na tarde deste sábado no estádio municipal de Vilanculo. Os donos da casa entraram melhor, fazendo circular a bola de jogador para jogador perante um xingale de tete, algo apático. Xingale de tete que levou muito tempo a entrar no jogo e assistindo o Vilanculo Futebol Clube a gigantar-se no terreno e a procura do golo. Foi assim até a passagem do minuto 35, quando numa desatenção de marcação, a defesa do Xingale dormiu e só acordou com a bola no fundo das malhas da sua baliza e com o barulho dos festejos do golo por parte dos donos da casa. Volvidos 10 minutos, o árbitro da partida deu por concluídos os primeiros 45 minutos. No retamento, a rapaziada treinada por Sérgio Faife surgiu algo melhor que na primeira parte e aí já procurava disputar o jogo de igual para igual em alguns momentos. Mas o Vilanculo Futebol Clube soube controlar a contenda até findarem os 90 minutos mais 3 de compensação das neutralizações. E assim, a entrada para o Interregno do Moçambola por cerca de um mês para dar lugar aos compromissos internacionais dos Mambas, o Vilanculo Futebol Clube conquistou 3 preciosos pontos. Também mérito para o Xingale de Tedes, que na segunda parte pressionou, pressionou-nos mais, mas isso só serviu para valorizar a nossa vitória. Procuramos fazer o melhor de nós, não conseguimos desta, temos que tirar proveito desta paragem para lavarmos as nossas cabeças e procurar no reatamento do campeonato estarmos melhores que agora que o campeonato vai parar. Ao fim de 10 jogos do Moçambola 2012, o Vilanculo Futebol Clube soma 16 pontos e o Xingale de Tedes 8 pontos. Na décima primeira jornada da prova, o Vilanculo Futebol Clube desloca-se a Maputo para defrontar o Costa do Sol e o Xingale de Tedes recebe o Ferroviário de Pemba.